Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Auxílio emergencial, decisão do governo de não pagar prorrogação a todos pode gerar onda de judicialização. Ação judicial contra o governo devido a esta situação. Eles não querem pagar o auxílio para todo mundo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro, continue assim. Vocês sabem muito bem que o governo fez uma mudança e não irá pagar para todos os cidadãos o valor do auxílio emergencial, inclusive a prorrogação até dezembro. Com isso, pode chover de ações judiciais contra o governo. Vamos à nota, então. A medida provisória 1000-20, que autoriza a prorrogação do pagamento de mais de quatro parcelas a beneficiários do auxílio emergencial, poderá ser alvo de uma enxurrada de ações judiciais. Segundo advogados, o texto da MP viola o princípio constitucional da isonomia na medida em que prorroga o pagamento do auxílio, mas não garante que todos os beneficiários receberão o mesmo número de parcelas. Segundo o Ministério da Cidadania e também segundo o ministro Onyx Lorenzoni, o benefício será prorrogado somente até dezembro. O estado de calamidade pública no país termina no dia 31 daquele mês. Com isso, somente quem recebeu a primeira parcela ainda em abril terá direito a mais de quatro cotas de R$ 300. Os trabalhadores que começaram a receber nos meses posteriores receberão menos, pois ainda estão recebendo pagamentos antigos. Serão pagas até quatro parcelas do novo valor, contudo, o benefício acaba em dezembro deste ano. Ou seja, quem começou a receber o auxílio emergencial em abril terá direito a quatro parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a apenas uma parcela do novo benefício que será pago no mês de dezembro, informou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O governo ainda não divulgou o calendário de pagamentos, mas por este critério, as quatro parcelas só estarão garantidas aos beneficiários do Bolsa Família, a uma parcela dos inscritos pelo Cadastro Único do Governo Federal, e os trabalhadores que tiveram o benefício aprovado ainda em abril. Para Samira Tanos Madeira, sócia do escritório Tanos Madeira, advogados e associados, o texto da MP não garante o pagamento de mais quatro parcelas a todos. Segundo ela, a proposta diz que o governo só pagará os beneficiários até 31 de dezembro, o que pode levar ao pagamento de somente parte dos trabalhadores informais e pessoas que perderam a renda na pandemia. Questionado sobre o entendimento de advogados, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que, de acordo com o texto da medida provisória, o auxílio emergencial residual será dividido até 31 de dezembro de 2020, independentemente do número de parcelas recebidas. A pasta não respondeu sobre as datas da divulgação do calendário e o número de beneficiários que vão receber integralmente e aqueles que ficarão fora de fora do pagamento total. Com isso, como vocês viram aqui na nota, devido a essa medida proposta pelo governo, as pessoas que receberão a partir de abril, então, o auxílio emergencial terão direito a ir a mais quatro parcelas no valor de R$ 300,00, já divulgada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Já as pessoas que começaram a receber a partir de julho, só receberão uma parcela segundo a medida. Isso vai causar um impacto de ações judiciais contra o governo devido a essa medida. Como vocês viram, até mesmo o escritório de advocacia, conforme a gente leu aqui na matéria, eles acreditam que vai acontecer muitos processos judiciais até que o governo, então, decida pagar para essas outras pessoas que receberam, a partir de julho, o valor de R$ 600,00. Como vocês sabem, o auxílio começou a ser pago em abril, onde as pessoas começaram a receber R$ 600,00 naquele momento, devido à situação que estávamos vivendo a partir do mês de março, aquele colapso total aí, referente ao coronavírus, à pandemia da Covid-19, onde a população começava a ficar desempregada, lojas fechando e por aí vai. Então, começou a pagar R$ 600,00, aquele pessoal que se inscreveu no Cade Único, se inscreveu junto ao aplicativo do auxílio emergencial, fez o cadastro, foi aprovado, começou então a receber R$ 600,00. Ocorre com o governo de lá para cá, paga R$ 600,00, paga R$ 600,00, para, enrola um mês, enrola outro, e aí começa a empurrar até dezembro agora, que vocês viram, no valor de R$ 300,00. Quatro parcelas de R$ 300,00 a ser paga a partir de setembro. Então, R$ 300,00, R$ 600,00, R$ 300,00, R$ 300,00, mais R$ 600,00 total, R$ 1.200,00 serão pagos até dezembro, quatro parcelas. Então, R$ 1.200,00 dividido em quatro parcelas, no total R$ 300,00 por cada parcela. Então, no total final, R$ 1.200,00. Lembrando, R$ 300,00, R$ 600,00, R$ 900,00, R$ 1.200,00, está certo? E, com essa medida, as pessoas que receberam a partir de julho, só receberão uma parcela segundo essa nota. Então, por isso que está essa onda aí, que pode acontecer vários processos contra o governo, devido a essa medida aí que eu acabei de falar para vocês. Vamos torcer para que as pessoas que estão necessitadas do auxílio emergencial, também entrem, né, nesse momento aí, tão difícil que estamos vivendo, que é a situação junto à Covid-19, essas pessoas que estão desempregadas, que estão recebendo junto ao Cade Único, e que foram aprovadas pelo governo para receber o auxílio, que o governo também veja essas pessoas aí, e deu direito a eles de receberem o valor de R$ 300,00, e assim ficar todo mundo em uma situação bem confortável, está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, e agora, Leandro, nosso canal, Cartões de Crédito, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho